Móu bagulho louco, mano. Começou a gravação aí, viado. Cuidado que as merdas você vai falar aí, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Alec. Cuidado, Alec. Alec, a gente tá no... É mó bagulho louco, cara. A mulher, pelo olhar... É porque, tipo assim, o cara que já manja um pouco, né? Já se fudeu também, ou sabe das coisas, ele identifica. Mas ela tem aquele rosto de mulher, mano, que... Se o maluco não souber do profano feminino, mano, ele cai igual um mosquito na teia da aranha, cara. Cai certinho, mano. Ela só vem e laça o cara, bicho. Caralho. Não é à toa que o marido se matou, bicho. É bagulho, é louco mesmo, bicho. Ela tem aquele olhar de caça, tá ligado? Ela não tem aquele olhar daquelas mulheres, tipo, neutênicas, tá ligado? A neotenia dela desapareceu, tá ligado? Não que ela seja uma mulher masculina, sabe? Tipo assim, como eu posso explicar. Tipo, sabe o Shad clássico, o Slayer lá? O olho caçador, a Joanne. É. Tipo, ela tem esse arquétipo, tá ligado? Só que ela conseguiu conservar a feminilidade dela. Ela tem um rosto bem feminino, mas ela tem esse traço mais de caçador, sabe? Mais, tipo, um traço mais masculino. Por isso que eu falei, ela é do tipo de mulher, mano. Que antes de transar, ela prepara o terreno pra depois, fi. É, a viúva negra, né? Prepara a teia de aranha. Ela é do tipo de falar assim, nossa, amor, hoje a nossa noite vai ser maravilhosa. Hoje eu quero fazer umas travessuras com você. Ela vai lá, traz chicote, traz vento, traz algema. Aí ela vai lá, te algema na cama, venda seus olhos, tira uma navalha e corta seu pau, mano. Caraca, eu não sei onde eu vi isso, mano. E ela ainda é do tipo que ainda vai dar morfina pro cara, pro cara não sentir o pau sendo cortado ainda. Caraca, bizarro. Eu não sei onde eu vi isso, que a mulher meteu giletada no pau do cara lá, mano. Nossa, mano, é bagulho louco, né? Meteu giletada mesmo, foda-se. E ela tem cara daqueles tipos de mulher que quando te beija, ela morde seu lado pra sangrar? Já pegou mina desse tipo? Já peguei mina que mordi minha boca mais, não que chegava a sangrar. Não, porque... Não, porque teve uma mina que eu fiquei numa balada, não, né? Balada. Troquei até o baile. Baile funk. E aí beijando a rapariga lá. E tipo assim, eu também gosto de me beijar a mina e dar umas mordidinhas no lábio, assim, puxar o lábio dela. Mas tipo assim, eu manjo fazer o bagulho. Mas a vagabunda não, mano. Ela mordeu, parecia que ia arrancar a minha beiça. Caraca, aí sim. O que fez sangrar é que eu empurrei ela, né? Tipo, não que eu empurrei fora, mas tipo, empurrei ela assim, mas eu falei, tá maluca? Aí tipo, ela segurou e os dentes dela já não eram tão retos, né? Nossa, como é com dente torto, que nojo. Ah, cara. Tô zoando. Urubu na guerra é frango, né? Urubu na guerra é frango, pai. Urubu na guerra é cabeça de galinha, filhão môndiga. Exatamente. Nossa, imaginei, felpinto num pescoço de galinha, né, cara? Fiquei imaginando isso agora também. Olha, começou o gore, mano. Começou o gore. Eu mandei, ouvinte, eu mandei um gore muito bonito pro Rony hoje, que o Rony ficou em choque. Não, mano, aquilo ali, eu fiquei sentado no celular o dia inteiro, eu larguei o celular de canto lá e falei, não quero mais brincar de celular por hoje, não. Acabou a internet hoje, mano. Hoje acabou a internet. Tipo assim, cachorro, tudo bem, cavalo, gato, mas, porra, canguru morto foi foda, cara. Isso aí. Eu achei que aquele canguru tava vivo, cara. Eu achei que ele tava vivo. Foi antes de novo aquele vídeo. Canguru tá morto, mano. Tá morto. Tipo, o canguru só balança as perninhas porque ele tá no tuk-tuk lá, tá ligado? E o pior é de tudo que o cara tava gemendo, mano. Isso que eu achei foda, mano. Yeah! Não, e ele tava meio assustado porque, tipo, ele dava uma metida no canguru, ele pegava e olhava pra trás. Ele dava outra metida e olhava pra trás. Eu acho que ele tava no horário de trabalho, mano, aquele cara. Ele tava na hora do almoço, literalmente. Pode, meu, fazer uma cangurupil, meu. É, o famoso canguru perneta, né, mano? Imagina ele levando esse canguru na marmita, tá ligado? Chega lá. Eu vou ali e já volto. Vou esquentar minha marmita ali. Geralmente, festa na ML isso aí. A gente não pode nem falar essa palavra aqui, né? Em falar em festa na ML, cara. Cara, esse negócio passou do redimite, mano. Isso aí sempre foi puro meme, velho. Isso não tem nada a ver, mano. Já tem um monte de caras indo em podcast falando Não, é que o pessoal faz esses negócios, não sei o que. É que estamos combatendo o grupo com festa na ML. Cara, isso só era um termo, cara. Tipo um termo, assim, brutal, sabe? Uhum. É que a gente fala assim, brutal, it's over. É quando... O que acontecia é quando morria alguém, morreu uma mulher muito bonita, o nego falava assim, porra, festa na ML. Só isso que falava, mais nada. Ninguém fica lá, ô, meu, vamos, meu, vou combinar aqui, meu, de pegar essa mulher geladinha aí, meu, uma loura gelada aí, ó, combinou, hein? É, faz sentido. A gente não precisa nem falar, hein? A gente não precisa nem falar. Caralho, será que essa frase derivou daí, mano? Será? Uma loura gelada... Não, a frase loura gelada é cerveja amarela, né? Não, eu sei, pô, mas sei lá, né? Mas faz sentido agora, né? Tem a contraversão, né? Uma loura gelada, uma coca, o que você acha, hein? Nossa, uma coca é uma pretinha. É, uma coquinha gelada. O que você acha? Ah, mas entre uma loura gelada e uma coca, eu prefiro a loura, né, mano? A loura gelada, né? Olha aí. Gente, isso aqui, a gente não faz essas porras, não, hein, nego, vou ouvir essa merda aqui. O pior de tudo é que se eu tomar a coca, é como se eu estivesse de luto, né? Literalmente. Literalmente, cara. A coca, você sabia que... Você sabia que o nego tá falando que eu recebi um negócio lá que... A Coca-Cola tá com nanorobôs dentro, mano. Olha que doideira. Caralho. Vai achar que é coisa de maluco, né? Mas deve ser mesmo, gente. Eu tirei da bunda essas informações. Igual da última vez. Eu tirei do meio do meu cu essa informação aí. Eu sou maluco. Tá bom? Não existe nanorobôs na Coca-Cola. Ainda bem que a Paula Oliveira não tem pornô, né, mas... Eu já tinha batido umas pra ela já e estaria condenado. Exatamente. Apesar que ela... Ah, não. Ela tem playboy, né? Sexy, sei lá. Um bagulho assim, né? Deve ter, né? Coloca aquela... Coloca aquele negócio falso na frente lá e diz que é o negócio dela, né? Então é isso aí. É. Como sempre, né? Verdade. Na foto... Na foto eu consigo até atravessar uma caneta na minha cabeça numa foto. Eu vou falar uma agora, mas se tu falar que é homem também aí eu tô fudido, cara. Vai, fala aí. Mas substituindo pela Paula Oliveira, a Cleo Pires, mano. No auge. É o Cleo Pires e a mulher, né? Ah, ufa. Graças a Deus. Cleo Pires e a mulher. Cleo Pires no auge também, mano. Nossa! Não, não, não. Melhor que a Cleo Pires. Isis Valverde no auge. Em 2010, novela Avenida Brasil. Puta, mano. Isis Valverde? Aquela rapariga. É. Vai falar que é homem também, cara. Deixa eu lembrar quem é. Porra, velho. Ah, meu controle caiu. Isis Valverde, em 2010, novela das nove. Avenida Brasil. Foi uma personagem que raparigou todas as mulheres brasileiras, né? Que agora, mulher brasileira, depois daquela mulher, gosta de andar de leg, socada, topzinha. Mas vou falar pra você, cara. se ela for mulher de verdade mesmo, que delícia, cara. Mas se não for também, que delícia também. Ah, ela é mulher de verdade essa porra. Ufa, graças a Deus. Essa daí no auge, meu amigo. Puta que pariu, cara. Ô, na moral, cara. Eu tenho uma prima que é um pouco parecida com ela. É? Tem até a mão gordice igual a dela também. Essa aí dá vontade de chupar até o nariz dela, cara. Puta que pariu, velho. Ô, louco, comer meleca. Mano, imagina essa mulher depois de um banho, tá ligado? Depois de um banho bem tomado, uma, sei lá, eu ia falar sauna, mas não faz sentido, né? Banheira, lembrei. Depois de uma banheira, aquelas pétalas assim, ó. Ela fala, só vem, meu nego, venha. Entre cá comigo, venha, rapaz. Aí sim, maninho. Sonhou longe agora, hein? Porra, que isso. Na minha cabeça. Nesse intervalo tudo que eu falei, isso na minha cabeça, eu já tava transando com ela aqui. Eu já tava com tudo na mente esquematizado do meu cérebro aqui já. Eu tô com a cena todinha aqui na minha cabeça. Caraca, hein? Esse é o poder da mente do homem. Esse é o poder da mente de um ex-punheteiro. Exatamente. Ô, pior que eu sou tão maluco que esse bagulho, mano. E qualquer mulher que eu olhar e eu sentir tesão, eu já imagino na cabeça, eu já colocando ela na posição, botando ela pra mamar. Vale o bagulho, mano. Mas que porra é essa que tá acontecendo aqui? Que som é esse? Olha só o comercial, cara. Velho, o YouTube tá detonado, velho. Moral mesmo, cara. Tá foda, hein? Tá acabado o YouTube, cara. Tá acabado. Ô, mas a gente desvirtou um pouco do assunto. Eu queria falar um pouco aí sobre mestres da CLT. É isso aí. Mais um mestre da CLT aí. Dessa vez não é no Papo de Pardo, estamos aqui no... Estamos aqui no Boca Aberta pra falar dos mestres da CLT e o Roninho vai contar uma novidade para nós. É. Ó, é o seguinte. Antes de eu começar a falar o que eu ia falar, quero perguntar pro Xerox, qual a sua opinião sobre elogios no trabalho? Tempo livre aí, igual diz o patrão. Elogio no trabalho pra mim tem que ser um elogio merecido, né, cara? Aquele elogio que você... Literalmente você fez por onde, né? Agora ficar elogiando pra puxar saco é foda, hein? Não, mas eu tô falando quando você é elogiado. Quando eu sou elogiado, o que você quer saber? Como eu reajo? Isso, por exemplo, você fez um trabalho muito bom, muito top, deu o seu máximo ali e aí o patrão chega e fala pô, parabéns, você é foda, você tá indo muito bem, você tá no caminho certo, tá de parabéns. Tipo, um baita elogio. O que você acha disso? Muito bom, né? Eu acho que eu... Eu acho bom, se eu fiz por merecer, eu acho bom. Mas também não acho tão... Eu fico meio escaldado porque esses elogios aí pode ser pra depois você ficar com pena dele em casa e queira fazer alguma coisa a mais contigo aí, entendeu? No bom sentido, claro. E queira passar uma perna em você, queira atrasar seu pagamento. Semana que vem eu te pago, amanhã eu te pago, e amanhã, e depois da manhã, e depois da manhã. E tem esses caras aí, ó, fica aí pra mim até mais tarde hoje e trabalha aí nos dois dias de folga, aí você vai ficar meio... Porque nós homens somos assim, né, cara? Dizem que conservar elogio, conservar coisa assim, é coisa de mulherzinha. Mentira, a mulher, ela recebe muito elogio, é elogio de se jogar fora. Homem não, cara, os poucos elogios que ele pega reverberam na mente dele, reverberam no seu pensamento, ele sempre fica voltando nessa recordação, desse elogio aí, dessa vitória, né, cara? Ele guarda como se fosse a moldura na parede. Então a gente fica meio escaldado de dizer não. Isso tudo aí pode ser uma criação, uma contribuição de caminho para você no futuro não poder dizer não. Boa, muito bom ponto de vista, mas o meu, o meu, minha situação no caso é um pouco diferente, mas o que você falou também fica de lição pro ouvinte aí. Mas é o seguinte, amanhã eu vou fazer duas semanas lá no trampo, né? Amanhã é quinta-feira, vou completar duas semanas lá. E desde que eu entrei, eu consegui desenrolar muito bem o trabalho, tá ligado? Que nem eu falei no podcast passado, só não sei se foi aqui no Boca Aberta ou se foi em outro podcast que eu gravei. Mas que é o seguinte, no segundo dia, primeiro dia eu conheci a loja, conheci ali como é que funcionava e tudo, foi meio que a apresentação, né? Foi o epílogo. Aí no segundo dia, eu já estava desmontando o celular. ele já encostou comigo lá e falou assim, ó, vou te mostrar como desmonta o celular, como abre, aonde esquenta o celular lá, né? Pra poder derreter a cola e você descolar, como tirar a tela sem quebrar, né? Os conectores ali certinho, aonde fica cada parafuso, entendeu? E aí eu peguei muito rápido o trabalho, tá ligado? E tipo assim, não porque eu manjo de desmontar, montar celular, de tipo microeletrônica, né? Eu não manjo nada. Mas é porque assim, eu sempre fui aquele cara que eu até falei pro Xerox uma vez, né? Eu sou o tipo de cara que eu tô conversando aqui no podcast, eu tô tipo, sei lá, desmonto uma caneta pra montar de novo, tá ligado? Se tiver alguma coisa que eu desmonto, monto de novo, eu fico nessa pira, sabe? E aí talvez, por fazer isso desde a infância, né? Eu talvez desbloqueei essa skill aí de conseguir até que desenrolar bem essa questão aí de eletrônica, né? De pelo menos saber de se parafusar, parafusar, de reconhecer os conectores certinho ali. E bom, onde eu quero chegar em tudo isso? Nessas duas semanas que eu vou fazer amanhã, eu só recebi elogio. O cara falou, pô, mano, parabéns, hein? Tipo assim, além de eu desmontar celular, montar de novo, trocar a tela, saber, hoje eu aprendi dar choque em bateria, tipo, ressuscitar a bateria, tá ligado? Aprendi outras funções lá do multímetro, tipo, não que eu não soubesse mexer em multímetro, mas eu sabia só a questão da voltagem alternada e da voltagem positiva e negativa, né? Daí eu já manjeava porque meu pai me ensinou. E, enfim, eu consegui desenrolar muito bem o trabalho, sabe? E eu só recebi elogio até agora, mano. Pessoal, parabéns, você está desenrolando bem o trabalho, entendeu? Pô, eu esperava que em um ano tu ia se tornar um técnico, mas pelo que eu estou vendo pela caminhada aí, eu chuto que uns seis meses, de seis a oito meses tu já vai estar craque, já, tipo, já desmontei várias televisões, já, tipo, tirei placa, conector, tirei LED, mexi com uns bagulho mó sensível lá, ele falou, pô, bacana, tá desenrolando bem. E aí eu só recebi elogio. Hoje mesmo, faz uns três dias que ele está me trazendo de carro, até em casa, tá ligado? Ele falou, não, mano, vou te levar até em casa lá, de carro e tal, porque ele falou, não, está muito frio e tal, eu te levo lá rapidão, porque já é caminho para ele. Aí hoje eu até fiz uma brincadeira, eu falei, pô, mano, terceiro dia seguido, levando de carro, vou pedir música no Fantástico, hein? Aí ele pegou e falou assim, não, mano, você merece, você está conseguindo desenrolar bem o trabalho aí, enfim. Falando tudo isso, vocês perceberam que só foi elogio, só foi tapa nas costas e tal. Não, mas calma, mas aí que está. Pelo que eu percebi dele, proteja o nosso menino Rony. Não, porque não, 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 proteja o nosso menino Rony. Ele tem esposa e filha, pô, acho que ele não gastou o pau tanto assim não, pô, calma aí. Essa foi foda. Não, não, você está maluco. Não proteja o nosso menino Rony. No carro veio eu, ele, a mãe dele, a esposa dele, a filhinha dele, pô, então, não, acho que ele não faz parte do grupo lá, quando ela sai, vista o calcinha não, pô. Será? É, mas fala aí, pode falar. Mas enfim, só para elogiar e tal, pelo que eu percebi dele, ele é um cara bastante honesto, assim, centrado, todos os tratos que eu fiz com ele, assim, de questão de horário de almoço, forma de pagamento, esses bagulho, né, de boa, tranquilo. Ele conhece o meu pai, ele tem uma amizade com o meu pai, tá ligado? Tanto é que foi, meu pai que fez a ponte, para arrumar esse trabalho, então, meu pai, ele conhece o cara, ele sabe que o maluco não é um filho da puta, entendeu? Tipo, ele, ele fala, não, ó, deu oito horas, já é hora de sair, ó, onze horas, né, é hora de entrar, eu respeito tudo lá, não passo do horário, chego até cinco, dez minutos antes, entendeu? Meu horário do almoço também, é para mim estar lá, às quatro horas, mas eu chego, tipo, sempre às cinco para as quatro e tal, então, eu também faço a minha parte, né, tipo, para, não que para merecer esse elogio, porque eu vou entrar nessa seada agora, mas, o que que tem a questão do elogio? Hoje, a mãe dele veio falar para mim também, porque a mãe dele é sócia dele, né, ela falou, pô, você está de parabéns aí e tal, está indo muito bem, tudo, pô, você é merecedor dos elogios, né, eu até brinquei, eu falei, ó, não elogia muito não, porque, não, porque a elogia, ela acaba estragando, né, não elogia muito não, é, ela pegou e falou, dá uma cuspida antes, caralho, não elogia muito não, ela fala aí, aí eu peguei, eu falei assim, não, porque elogio é bom, mas elogiar muito, acaba ficando bobão nela, não, não, é verdade, você tem razão mesmo, tem que saber elogiar na hora certa, né, aí, o que eu quero dizer com isso, finalmente, eu vou chegar nessa parte, eu, a partir de amanhã, eu vou começar a errar, propositalmente, entre aspas, e o Xerox deve ter entendido, não, 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 calma, 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 não, você vai, você vai entender meu lado, você vai dar sua opinião depois, mas, o que eu estou querendo dizer com errar, entre aspas, tá, ouvinte, errar, entre aspas, propositalmente, como eu estou recebendo muito elogio, muito elogio, o que eu vou fazer? Alguma coisa que eu souber fazer, que eu já manjo, eu vou, não que eu vou errar, mas eu vou chegar nele, vou perguntar de novo, entendeu? Eu vou mostrar pra ele, que eu ainda não estou, tipo assim, em certas coisas, eu estou 100%, mas eu vou mostrar pra ele, que eu não estou tão 100% assim, sabe por quê? porque eu tenho um bagulho na minha mente, que se você só começa a receber elogio, elogio, acertar, acertar, eu tendo a acreditar que o cara vai confiar tanto em você, que vai chegar uma hora que ele vai achar que você não erra, mano, sabe? porque nessas duas semanas, eu ainda não errei em nada, não errei em nada, e eu vou falar pra você, essa área técnica de microeletrônica, é muito, mas muito fácil o cara errar, tipo no primeiro dia, no segundo, na primeira semana, na segunda semana, na terceira, e como eu estou invicto até agora, eu estou percebendo que ele está confiando demais em mim, você entendeu o meu ponto agora? Entendi. Ele está confiando demais, ele está com o olhar de tipo assim, pô, esse cara aí é bom mesmo, mano, o cara até agora não errou, está fazendo os bagulhos certos, pô, e o que eu faço agora? Não tem como criticar esse cara, e o que eu vou fazer? Eu vou demonstrar pra ele que eu também sou falho, mano, que eu também erro, por isso que eu coloquei aspas no errar propositalmente, não que eu vá quebrar uma tela proposital, pô, pô, também não entenda assim também, né, ouvinte? Eu vou chegar lá na, eu vou quebrar uma tela proposital, eu vou falar, nossa, eu errei, pô, eu quebrei uma tela, tipo assim, ah, eu não coloquei o conector, kkkk, não, pô, eu vou errar com coisas mínimas, tipo assim, perguntar o que ele já sabe que eu sei, mas só pra reforçar a ideia, pra ele ver também que eu não sou só acertos, entendeu? Porque eu fico pensando, eu vou acertando, 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 e na hora que ele for me criticar, tá ligado? Será que a crítica vai sobrepor mais os meus acertos? Tipo, pode ser que ele venha com uma crítica mais árdua, ou pode ser que talvez ele fique com uma pena de mim e não me critique? Só que foi o que eu falei pra mãe dele hoje na conversa sobre elogios, eu falei, não, pô, eu espero também críticas, mas porque a crítica constrói, né? Porque ele não vai me criticar assim, ao ponto de querer me humilhar, mas ele vai me criticar pra me desenvolver melhor, né? Pra me refletir, em cima disso fazer uma autocrítica. Ela pegou e concordou comigo, ela falou, não, crítica às vezes é muito bom também pro crescimento. E aí quando ela falou isso, eu pesquei, tá ligado? Quando a mãe dele falou esse bagulho de crítica, eu pesquei, eu falei, mano, eu acho que eu vou começar a fazer um pouco as coisas mais moderadamente, e mostrar que, calma aí, eu tô na segunda semana, mas eu não sou um craque não, porque tipo assim, é aquilo, cara, ele tá vendo que eu tô dando resultado em duas semanas, sabe? Nessas duas semanas eu já devo ter consertado o quê? Uns 15 celulares, já devo ter, tipo, desmontado umas 15 televisões, fora a organização que eu tenho na minha mesa, fora a limpeza, tipo, todo dia assim, dá umas 7,6, 7,40, eu já pego a vassoura, pego a pá, já varro, já passo o pano, entendeu? Tipo, qualquer coisa eu já pergunto, já tô trocando, já sei colocar película, já sei, tipo, débito, crédito, pique, já sei manusear a maquininha, já sei o preço dos bagulho, então eu sou um tipo de funcionário que eu entrei essas duas semanas, e eu mal pergunto nada pra ele, tá ligado? Tipo assim, eu já meio que decorei tudo que eu tinha pra decorar, só que aí entra o que eu falei no errar propositalmente, né? Eu vou começar a perguntar um pouco a mais do que eu já pergunto, que durante esse tempo aí de duas semanas diminuiu bastante, porque eu consegui absorver bastante coisa do trabalho, porque eu sou o tipo de cara meio parasita mesmo, ele tá mexendo ali, ou então o outro técnico lá, que é o peruano, que eu falei no outro podcast, ele tá mexendo numa placa, tá trocando uma outra placa, tá soldando, tá conectando os negócios lá, ó, fica em cima, mano, fica no cangote assim, olhando, perguntando, oi, o que que é isso daí? O que que isso faz? E não sei o que, e tal, entendeu? E aí quando você é um cara curioso e pergunta bastante, você absorve muito, Xerox é testemunha disso, ele faz isso no trampo dele, então, quando eu digo nesse quesito de errar propositalmente, é por causa disso, porque, na hora que vem a crítica, eu também quero estar preparado pra receber a crítica, porque, se eu ficar recebendo só elogio, eu vou ficar bobão, mano, aí quando vem a crítica, aí eu não consegui, tipo, porra, mó triste, né, mano, recebi uma crítica aqui, pra quem tava recebendo só elogio, então, isso vai acabar fazendo mal pra mim mesmo, tá ligado? Então, é mais ou menos isso aí que eu queria deixar registrado, que é o que? Se você acerta muito no seu trabalho, tente errar propositalmente, entre muitas aspas, tá? Pra que você também receba alguma crítica, porque vai, né, ser bom pra você, pra você se autoavaliar também, tá ligado? Porque, uma coisa que eu aprendi, cara, nesses anos, assim, que eu trabalhei, tipo, desde criança trabalhando, e meu primeiro registro foi com 16 anos, e aí, de lá pra cá, trabalhei com um monte de coisa e tal, eu fiquei percebendo, eu acabei percebendo, né, que você ser perfeito demais não é bom, mano, tá ligado? Não é bom, mano. Ah, Rony, nada a ver, tem que ser bom mesmo, tem que ser perfeito, mano, TLT, outros funcionários, tem um peruano lá também e tal, ele tá pretendendo contratar outros funcionários, e aquilo, cara, quando você se mostra, quando você demonstra que é um funcionário perfeitinho demais que não erra, você vai virar alvo fácil, mano. Então, é por isso que eu tô falando nessa questão aí de errar um pouco de vez em quando também, errar na medida do possível ali, né, também não vai errar com coisa drástica também, porque aí, porra, aí você tá metendo louco também, mas é saber calcular o risco. Ó, se eu errar nisso daqui, ele vai me falar alguma coisinha ali, mas, pô, ó, consertei, pronto, erre numa coisa que você logo em seguida vai conseguir consertar, não vai errar no, que nem eu falei, no meu caso, trocar a tela. Porra, eu não vou trocar uma tela e vou quebrar o bagulho propositalmente, né, porra? Tipo, eu tô falando assim, errar num bagulho que logo em seguida você fala, ó, já consertei, o cara fala, opa, aí sim, mano, da hora, você errou, mas, ó, logo em seguida você consertou, então você recebeu uma crítica e logo em seguida você recebeu um elogio, por quê? Porque você errou e logo em seguida, malandramente, tu já sabia do bagulho, tu foi lá e consertou, o cara vai falar, pô, maneiro, o cara errou logo em seguida, já deixou no jeito já, parabéns, top, entendeu? Então, era essa visão que eu queria passar aí, eu queria a opinião do Xerox aí, tempo livre. Então, cara, é o seguinte, né, bicho, você aí já fez tudo que você deveria fazer, você já está, você já se treinou pra acontecer isso aí, eu acho que não precisa acontecer, cara, que no meu trabalho, se você errar, você se fudeu, é isso, no meu trabalho, você não tem direito de errar, cara, não tem direito, portanto, que eu percebi a malandragem lá no meu trabalho lá, os caras, eles erram, por exemplo, o cara lá, ele errava, em vez dele ser honesto, dobrar a folhinha, grampear, e fazer outra folha, e mostrar que errou, não, bicho, ele simplesmente, ele demonstra que não errou, cara, ele vai lá, arranca a folha, rasga, não deixa, não deixa sinais que rasgou a folha, e faz em outra, pronto, e ninguém reclama dele, e quer dizer, lá no meu trabalho lá, eu faço sem acerto, se eu errar um, fodeu, fodeu, tá entendendo, então, eu acho que você tem, você praticamente tem o mesmo pensamento que o meu, mas sabe que o meu pensamento é diferente, eu já, eu já trato a forma de eu pensar, de eu pensar, de eu receber uma chamada de atenção, de mim mesmo, tá ligado, essa chamada de atenção já tá valendo, eu já recebi uma chamada de atenção hoje, de mim, então, eu não vou precisar receber uma chamada de atenção de outro, não vou precisar que alguém chegue pra mim e fale, ou preste atenção, ou você errou, ou o cara tenta evitar, sei lá, ser um pouco mais firme comigo, por causa disso aí, que já me elogiu bastante, só tô errando aí e tal, então, o quanto você puder evitar de errar, melhor, dependendo do lugar onde você trabalha, os caras não tem piedade de você, sacou? e quanto, cara, quanto mais, quanto mais você pegar a confiança do cara, mais o cara confiar em você, quanto mais o cara falar, nossa, esse cara manda bem no trabalho, esse cara manda, se você errar, cara, ele vai falar pra você, não, mano, é humano errar, tal, tu errou, beleza, mas tu já fez muita coisa boa, tal, só não erra de novo, vai falar tranquilão contigo, agora, se tu errar, se tu errar, vai acontecer comigo, nem eu não trabalho lá, quando eu erro, eu não gosto de ficar mentindo, eu não gosto de mentir, aí, vou dar um golpe, aqui, minha garganta tá doendo, gente, tá bem orgânico esse podcast, então, se fosse normalmente, eu cortaria isso, então, eu não gosto de ficar mentindo, tá ligado, chegou lá e mostra que eu errei, aí, o que acontece, errar é humano, porque é muita, é muita agitação durante o dia, vem dois caminhão, um caminhão quer sair, o outro quer entrar ao mesmo tempo, o negócio lá quebra, aí eu tenho que ao mesmo tempo, chamar alguém lá no fundo, porque outra pessoa, tá querendo ser atendida, aí o cara, me chamar pra puta aqui pra ele, aí quando eu vou anotar o negócio, eu erro, entendeu, o que erra é normal, cara, normal se errar, mas sabe que no meu trabalho, o nego não aceita isso, aí, vira e mexe, quando eu vou falar alguma coisa, o nego me pergunta alguma coisa, por exemplo, o líder lá, aquele vagabundo, aquele filho da puta, ele gosta de tirar o doido da reta, ele faz as merda, gosta de tirar o doido da reta, aí ele chega pra mim, toda hora, pergunta agora, aí eu chego assim, qual caminhão tá aí e tal, o caminhão tal, 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 o caminhão tal, tal, aí tem certeza? Eu tenho, tem certeza mesmo? Tenho, toda vez ele me pergunta isso, cara, toda vez ele me pergunta isso, então, cara, eu acho que é o seguinte, quando você puder cobrir teus erros, assim, eu digo cobrir, não é cobrir e deixar lá de qualquer jeito, pra depois ele ser descoberto, não, é cobrir e consertar, sem ninguém saber, você vai lá, cobre, conserta, ninguém sabe o que aconteceu, se de repente o cara descobrir que você errou, ele vai ver que tá consertado, ah, ele errou aqui, mas ele consertou, esse é o cara, esse é o cara, entendeu? Errar acontece, agora, você ficar errando, tal, agora, ficar errando de propósito, vamos dar um exemplo aí, você errar de propósito agora, você tá gastando suas fichas, cara, porque o trabalho, cara, o trabalho é um jogo, entendeu? E jogos não admite erros, um jogo de dama não admite uma jogada errada, um jogo de, o que você quiser aí, cara, vamos colocar aí, o jogo de uma vida só não admite um erro, é estratégia, cara, tudo estratégia, tudo questão de estratégia, melhor você ter essa imagem, essa imagem que você tá criando agora, uma imagem bem forte, que quando você errar, vai ser bem mais aceitável, do que quando você errar, quando você errar, além do que você já errou, entendeu? Então, é isso, cara, é isso, e bastante atenção, atenção redobrada, como você tá fazendo agora. É, mas aí que tá, agora entra um outro ponto, esse negócio que eu falei, então, deve ser por experiência pessoal, por quê? Porque nos outros trabalhos que eu tive, foi a mesma coisa, mano. É, pode ser. O começo, é, então, eu reservo isso, a experiência pessoal, porque no meu caso, toda vez que eu demonstrei perfeição, assim, no trabalho, A decepção foi mais forte, né? É, por isso que eu tô relatando isso, e se isso couber pro ouvinte, caso o ouvinte também tenha passado pelo que eu já passei, talvez pra ele sirva, não sei, pra mim serve, por quê? Porque todos os trabalhos que eu fiz, né, é igual a esse, tipo assim, receber bastante elogio, ser perfeito nos bagulhos, não errar, e também, quando errar, eu já consertar na hora, e assoviar, tá ligado? Olhar pro lado, opa, então, já tá consertado, ninguém viu, exatamente. Quando foi pra receber a crítica, ou algo do tipo assim, tudo aquilo que eu fiz, não valeu de porra nenhuma, mano, não valeu de nada, nada, e tipo assim, não era uma crítica de tipo assim, não, pô, melhor, não sei o que e tal, beleza, por mais que a pessoa não reconheça as coisas boas que eu já fiz, se for pra criticar, critique pra eu me auto, pra eu me auto, pra eu auto refletir, né, a crítica ali, e falar, pô, realmente, errei nesse ponto, errei naquele, só que no meu caso, foi tanta experiência merda, de tipo assim, porra, tomava comida de rabo fodida, e tinha que engolir o sapo, manter o trabalho, e aí depois eu saí e pensava, mas porra, velho, eu já fiz tanta coisa boa, já fiz tanta coisa legal, às vezes a pessoa chegar em mim, e dar o papo reto, certo, fazer a crítica ali, não, a pessoa, não, é que você é ouça, fez merda, não sei o que, não, pô, não pode errar, não sei o que, e bababá, e querer apontar o dedo na cara, querer gritar, tá ligado, aí eu não, não, beleza, tranquilo e tal, algumas vezes batia de frente, né, como eu já tinha falado em outros podcasts, né, acabei perdendo trabalho por conta disso, mas, sempre no começo do trampo assim, eu ficava de boa, tá ligado, pra pelo menos não sair da empresa na experiência, né, porque isso daí suja muito a carteira, tá ligado, e aí, eu refletindo, eu pensava, porra, mano, eu passei, tipo, quase três meses sem errar, tá ligado, chegava no horário certo, saia no horário pra almoçar certo, voltava antes, tá ligado, se pudesse, precisasse, saia depois também, ô, precisa disso? Opa, bora lá, precisa daquilo? Opa, bora lá, ah, não tem nada pra fazer? Opa, não, dá um pano aí, vou limpar alguma coisa, vou desmontar alguma coisa, vou montar outra, nem que eu tenha que limpar o que já tá limpo, desmontar o que já tá montado, parado, eu não quero ficar, tá ligado, aí quando eu errava um pouquinho, tá ligado, tipo, tudo aquilo de elogio que eu tinha recebido antes, de tapinha nas costas e tal, já vinha como um avalanche, tá ligado, aí tipo, só um errinho crasso assim, é, já era, tá ligado, já vinha igual uma bomba de Hiroshima, já explodindo tudo, parece que a pessoa foi acumulando, tipo assim, porra, só tô elogiando, só tô elogiando, mas também quando eu for criticar, tá fudido, e aí, isso aconteceu tantas vezes, nas minhas experiências de CLT, de trabalho, que com esse novo agora, eu já tô pensando, tipo assim, pô, será que eu vou acertar tanto, acertar tanto, e na hora que eu, aí sim, a primeira vez que eu errar, eu quero ver como é que vai ser a crítica do cara, tá ligado, eu quero ver como é que vai ser a índole dele, se ele vai, tipo, colocar no lixo tudo aquilo que eu fiz, e aí, descascar em cima, ou se ele vai ser uma pessoa de, tipo assim, não, tá suave, mano, relaxa, primeiro erro, bola pra frente, só prestar atenção na próxima, não tentar errar mais, você já sabe onde errou, e da próxima vez, você fica mais atento, pô, maneiro demais, então, por isso que eu tô falando, pelo menos nessa experiência, pra mim no trabalho, eu quero ver como é que é o cara, tá ligado, porque eu só tô vendo o cara dando risada pra mim, tapinha nas costas, me dá carona até em casa, sábado passado, ele me levou pra comer um churrasco, junto com a mãe dele, a irmã dele, a filha dele, a esposa, o peruano lá, falou, não, vai fazer o que esse sabadão? Falei, ah mano, só vou chegar em casa, treinar, comer, tomar banho e dormir, ele falou, quer ir comer um churrasco com nós e tal, e tipo assim, com menos de uma semana de trabalho, o cara já tava me convidando pra comer churrasco, então vocês entenderam o porquê eu quero fazer esse teste? Porque eu quero saber como é que o cara vai lidar com algum erro meu, e tipo assim, por isso que eu reforço, o erro que, e eu tô até pensando também, se eu faço isso agora, ou faço depois, mas eu quero pelo menos errar em alguma coisa, pra ver como é que vai ser a atitude do cara, sabe? Muito por conta disso também, porque foi o que eu falei, o cara ri pra você, te dá carona, em menos de uma semana já te convida pra churrasco, sabe? Porra, o cara tá com a confiança alta em mim, tá ligado? Só que eu quero saber o quanto que essa confiança vai valer, quando eu errar pela primeira vez, entendeu o meu ponto? Às vezes você não acha melhor, acho que vai ser naturalmente acontecer, você errar naturalmente, eu tava pensando nisso, tá ligado? Eu tava pensando nisso, de errar naturalmente, só que, eu tô tão focado em não errar, eu tô tão focado em, nem que eu tenha que levar uma hora e meia, pra desmontar o celular, nem que eu tenha que ver um, 300 vídeos, pra, por exemplo, desbloquear o celular, esses bagulho assim, ele falou, pô, você sabe desbloquear o celular? Eu falei, não, não que eu não sei, mas tem o YouTube aí, tem tutorial, lá em casa eu já desenrolei, já desbloqueei meu notebook, já desbloqueei meu tablet, já fiz umas maracutelas nos meus videogames lá, pra colocar jogo pirateado, esses bagulho, ele falou, pô, então tu manja mais ou menos assim, né, e tal, de hardware, e software, não manjo, mas eu vou atrás de saber, sabe? Aí desbloqueei uns celulares lá, e tudo, então o cara vê que eu tô dando um trampo legal, e eu faço o máximo pra não errar, tá ligado? E o que você falou até faz sentido, nesse, nessa aqui, nesse quesito aí, de errar organicamente, né, errar naturalmente, mas pode ser que eu erre daqui, pode ser que eu erre amanhã, pode ser que eu erre daqui um mês, daqui um ano, não sei, sabe? Porque tipo, foi tanta coisa assim, de experiência ruim em CLT, nesse quesito de tipo assim, fazer tanta coisa boa, fazer tanto pela empresa, e aí um erro que eu cometo, já era, tudo aquilo se apagou, aí eu fico meio cabreiro, sabe? Fico meio com o pé atrás, querendo ou não. É um trauma, né? Ah cara, eu acho que, nossa, mas tá uma merda, o YouTube, hein cara, toda hora comercial, hein? Pelo amor de Deus, hein cara? Pelo amor de Deus, hein? Vai tirar essa porra já já, de brincadeira já. Então cara, eu acho que, na minha opinião, né, sincera, sei que você passou aí, e tal, às vezes você pode, você tá enganado, entendeu? Pode estar, às vezes você pode, a vida pode estar te pregando uma peça cara, às vezes isso tudo foi um plano, um plano perfeito da vida, igual o plano perfeito da morte, igual naquele filme lá, que os caras proiveram a morte deles. Premonição? Isso. Qual premonição cara? Às vezes tudo faz parte de um plano. Vai chegar o momento da vida que vai falar assim, nossa, chega o momento da vida que esse cara vai arrumar uma coisa boa pra fazer, ele vai estar tão desconfiado que ele vai fazer o bagulho do jeito que eu quero. É. Então às vezes eu acho que... Ah cara, eu não sei, eu não acho que a vida ia perder tempo, sei lá. Nunca se sabe, né cara, às vezes eu olho as coisas que acontecem comigo, eu fico, eu fico observando o rastro das paradas, eu falo, nossa cara, que plano perfeito aconteceu comigo, é que eu sou tipo de cara que eu gosto sempre de estar um passo à frente das coisas, tá ligado? Tanto é que quando eu... Você vê, mano, eu gosto de estar tão um passo à frente das coisas que tipo assim, eu entro 11 horas no trabalho, aí eu saio de casa aqui umas 15 pras 11, vou andando de boa e no caminho eu já vou pensando, ô, vou chegar lá, já vou fazer isso, já vou fazer aquilo, já vou maquinando tudo, tá ligado? Na cabeça. Mas você tá certa, aí você tem que fazer. Então, É cautela. Então, aí você entendeu agora porque eu tô meio com esse negócio, tipo assim, tá, e quando eu errar, como é que vai ser? Eu já fico já, né, com esse bagulho na mente. E tipo assim, o maluco lá, o dono, ele é gente boa pra caralho, moleque tranquilão, mas eu já percebi que ele é estouradão, tá ligado? Tipo, até com a mãe dele, mano, com a mãe dele ele discute lá e tal, fala um bolão, aí obviamente a mãe dele fala um bolão também, tipo assim, e eu fico meio desconfortável porque é mó merda, né, você vê, tipo, tá no horário de trabalho e tipo, hoje mesmo, ele e a mãe dele discutiu lá, porque o maluco deixou uns negócios jogados lá, aí ele tava falando e a mãe dele tava falando comigo, eu tava colocando uma película traseira no celular dela e ela tava tipo olhando assim pra película, a película bonitona lá que ela escolheu e tava tipo falando comigo e meio que falando com ele e falando comigo aí do nada ele falou pô, você não vai prestar atenção em mim não? Eu tô falando aqui, você não vai olhar eu falando não? Vai deixar eu aqui no vácuo, não sei o que? Eu fiquei até sem graça, tá ligado? Eu falei, vixe, aí deixa sair de perto assim, tipo assim, não foi comigo, tá ligado? Foi com a mãe dele, mas tipo assim, a mãe dele tava falando comigo, mas aí tipo, olhava pra ele, só que ele tava, mãe, e aí, não sei o que? E ela tipo, respondendo assim, não, tira uma foto aí, não sei o que, só que ele queria atenção total, 100% da mãe dele, tá ligado? E eu tava assim, tipo, calado, né? Eu falei, ah, vou ficar de boa. E ela me perguntando os bagulhos assim, eu falei, não, legal, capinha, capinha bonita e tal, não sei o que, e peguei o paninho assim, fiquei passando e tal, e aí ele meio que, é, vou falar o que? Vou falar, respeita sua mãe, vacilão. Eu não, é assim que fala com a sua mãe, quer tomar estabef e truta, e aí? Pois é, aí eu percebi que, tipo, ele é meio estourado, tá ligado? Ele é meio ríspido, entendeu? Às vezes você vai falar com ele, ele não, meio que não te responde assim, porque tipo, a cabeça dele é a mil também, né? Logista, né, cara? A cabeça fica milhão, é, a cabeça fica milhão, porque tipo, ele tem, pô, tem um cara pra pagar, aí tem o fornecedor, aí tem coisa pra chegar, aí tem cliente, não sei o que, tipo, eu entendo, mano, perfeitamente, tá ligado? Perfeitamente, a cabeça do cara se aceleradona assim, mas por ser assim, eu já sei que ele é estourado, e aí eu já fico, tipo, pensando, tá, mano, e quando for minha vez, dele bater de frente comigo, discutir, será? Aí tipo, eu fico pensando, penso até em mim também, será que eu vou ficar calado? Será que eu vou só baixar a cabeça e ouvir? Será que eu vou querer bater de frente, responder? Depende do que é, eu fico pensando nisso também. Depende do que for, né? É, entendeu? Por isso, cara, por isso que eu tô falando assim, às vezes é foda, mano, você ser um funcionário exemplar, um funcionário perfeitinho e tal, porque depende da situação, cara, tudo aquilo que você fez, vai ser colocado na, no bueiro, no lixo, lá no fundo do poço, lá, e uma discussão, uma, 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 uma rusguinha ali, pronto, já, já acabou aquelas risadas, já acabou o convite pro churrasco, já acabou, vou te levar pra casa, já acabou, você é foda, você é da hora, é por isso que eu falo, mano, esse bagulho de série, você tem que saber lidar, mano, você não pode se acostumar com esse bagulho do, do cara chegar e falar, você é foda, mano, você é zica pra caralho, você é picudo, você é o cara, mano, tipo assim, primeiro dia, segundo dia, é maneiro o cara te elogiar, falar, pô, você é o cara, você é da hora, você aprende os bagunhos bem, você é desenrolado, você é foda, mas aí chega uma hora, cara, que você fica pensando, puta, mano, não quero errar com esse cara, tá ligado, o maluco me elogiou tanto, e aí, tipo assim, isso é ruim também, por um lado, porque dependendo da situação, você acaba ficando neurótico, mano, você fica tão neurótico e não errar, que aí quando você erra, parece que é o fim do mundo, tá ligado, e você já fica pensando no cara lá, que já vai te olhar com outros olhos, já vai falar que, opa, peraí, esse maluco não é o cara que eu achava, então, hum, esse maluco aí não é o pé de mesa, então, pé de mesa, é, e tipo assim, pra mim, pra mim o negócio é um pouco mais embaixo, porque eu trabalho com o patrão, com o dono, eu não trabalho com o gerente, porque o ouvinte deve estar pensando nisso também, uma coisa, você trabalhar ali com o gerente, com o coordenador, com o supervisor, beleza, o cara é terceirizado, e aí tudo bem, você pode ficar tranquilo quanto a isso, mas o que eu quero que vocês entendam, e levem pra vida de vocês, que no meu caso ele é específico, por quê? Porque eu trabalho diretamente com o dono, o dono tá 24, 24 horas também não, mas tá 8 horas do meu lado ali, sabe? E, e tipo, o meu caso é mais específico ainda, por quê? Porque a empresa que eu trabalho, é nepotismo completo, porque é a mãe, é a esposa, é o, o filho, né, que é o meu patrão, aí tem a irmã também, que de vez em quando vai na loja, então, quando você trabalha numa empresa nepotista, você não tem um patrão só não, meu filho, eu tenho ele como patrão, eu tenho a esposa dele, a mãe dele, indiretamente a irmã dele também, então você vê que o meu caso é mais delicado ainda, nessa questão de elogio, 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 por isso que eu tô tentando passar a visão aqui, e se você ouvinte tem um caso específico igual o meu, nesse quesito, de tipo assim, trabalhar pra uma empresa nepotista, aonde a mulher do cara vai lá, a filha do cara vai lá, a irmã vai lá, o periquito, o papagaio, mano, você fica bem mais com o pé atrás, você fica, porra, mano, é foda, hein, cara, tô servindo a mais de um senhor, aí complica a situação, então você entendeu o meu ponto agora? Então, é isso aí, ah, cara, mas, ó, trabalhar com o chefe é foda, cara, é, pois é, meu nejo, não, trabalhar com o chefe é complicado, tipo assim, ó, então, agora vocês vão matar a charada, eu vou entender, imagina o teu chefe, imagina você, Xerox, lá na sua empresa, você trabalha diretamente com o dono, o cara que paga teu salário, o cara que manda em todo mundo, e ele fala, caralho, Xerox, cê é foda, hein, moleque, cê é zique, hein, porra, tu aprendeu em um dia, mexer no maquinário, caralho, mano, porra, em dois dias, tu já tava já anotando os bagulhos, porra, tu é foda, hein, menó, imagina, o chefe, enchendo tua bola, enchendo tua bola, vai se sentindo foda, mano, tu se sente o cara, você fala, caralho, eu sou foda mesmo, tá, mas e aí, quando você errar, tá ligado? Quando você der um errinho ali, como é que vai ser? Escroto pra baixo, bicho, pois é, cara, cês entenderam o meu ponto agora? É isso. É o terrível pra baixo, cara. Uau. Bom, acho que se o ouvinte não entendeu no começo, entendeu agora, né, o que eu queria dizer com tudo isso. Exatamente, cara. Ainda bem que você não tem, você não tá no lugar onde eu tô, cara, que é um lugar onde tem um monte de gente mentirosamente o tempo todo, e tá sempre tirando o cu da reta, cara. Tá tirando e tá sempre, quando pode, colocando o meu na reta. Mas só que eu sou o cara que sabe reverter, né? Quando eles tão pensando em colocar meu cu na reta, bicho, eu já, eu já tranquei com um cadeado já, tá trancadinho. Eu, hein, cara, é fora. É isso aí. Tem umas palhaçadas aí, velho. Eu te falei, né, do caminhão lá, né? Aham, mas se quiser deixar registrado aí. Eu falei, ah, tá. Então, o cara colocou, mandou colocar o caminhão, soltar o caminhão, né, do cara lá. Eu falei assim, pode liberar. Porra, a gente tava dizendo o dia todo, não libera, não libera. Aí chegou no momento que ele disse, pode liberar. Eu quase liberei, mano, na hora que eu tava liberando o caminhão, chegou o outro cara lá, passou, você tá liberando por que isso aí? Aí chega, o cara mandou, porra, todo mundo que eu falava, o cara fulano mandou, todo mundo, ninguém falava, abaixava a cabeça. Mas esse cara chegou pra mim, falou, não libera não, liberar vai dar merda pra tu, hein? Vai dar merda. Aí que acontece, na verdade, lá não tem só um cacique, né, são vários caciques, e todos os caciques tem que receber, né? E apenas um cacique recebeu, e ele mandou liberar. Se eu liberar, é da merda, cara. Aí, ó. o que eu fiquei sabendo, o que tinha dentro daquele caminhão, valia uns oito mil, oito mil não, uns oito milhões de reais. Caralho. Oito milhões, meu amiguinho, tá bom? Mas eles ficam enrolando pra pagar isso. Não é um, não é dois, não é três, não é quatro, não é cinco, não é seis, é sete. Cara, e esse caminhão, e pra quem acha que eu tô inventando, isso aí vai entrega direto pra Europa, já, China, as porra aí, cara. Portanto que o caminhão tá todo escrito em chinês, tá ligado? Caralho. Escrito em chinês. Aí, libera essa porra, ia dar uma merda, cara. Ia acontecer igual os anos que aconteceu com um outro caminhoneiro lá que, falou que era a vez dele, mas não era, mentiu. Pô, mas ia dar uma merda, cara, ele não ia ficar falando que fui eu, que eu fui o errado. E detalhe, o cara, ela tirou o cudeiro da reta, não, ele deve ter confundido lá, falou que fui, eu confundi. Ele ia dar a puta. Ele ia dar a puta, né, cara. Todo dia fica falando comigo, e isso aqui, bom dia. Cuidado, cara. É igual o cara que mandou a menina embora lá. Velho, eu tenho que, acho que eu já falei no, de pardo, mas o que eu digo é o seguinte, cara, eu tenho que usar uma puta de uma máscara social foda, velho. Falar que eu sou amigo de todo mundo, fingir que eu sou amigo de todo mundo, que eu entendo todo mundo, mas eu sei quem é quem, tá ligado? Eu sei que, quando eu não depender daquilo ali, eu tiver de ir embora, eu quero que se foda. As pessoas que, eu sei que não vale porra nenhuma, mas incrível que pareça, as pessoas que não valem porra nenhuma, assim, tá, meio que do meu lado, né, cara, só que eu não dou mole também. Eu não dou mole pra eles também, pra eles não me prejudicar, né, mas, é isso, cara, os caras que eu tô do lado deles. É isso mesmo, foi que nem quando eu mandou a menina embora, ela que trabalhava comigo lá. Mandou ela embora porque ela, porra, ela pediu, pediu pra mudar a carteira dela, ó, ó, que saco esse YouTube, velho, vai se fuder, velho. Pediu pra mudar a carteira dela, aí, mandou ela embora, mano, inventou motivar pra mudar ela embora. Aí é foda. Pior que foi foda, cara, quando chegou, botou outro cara lá na portaria, aí cara, eu cheguei pro Malgo, vem cá, você tá colocando o cara na portaria pra quê? Não, não, é só pra ir treinar, é treinar não, cara. Eu falei, mesma coisa quando eu vim pra cá, tu vai tirar alguém, tu vai tirar quem, mano? Aí ficou sem graça, saiu de canto, sabe o que foi? Saiu de canto, aí depois eu perguntei pro outro cara lá, que era o, do Jorge dentro lá, perguntei pra ele, falei, e aí cara, qual vai ser esse rolê aí? Porque tá aí, o que que esse cara tá fazendo aqui? Aí chegou e falou pra mim assim, aí botando a mão na boca, tipo fazendo silêncio, ele falou baixinho, ele falou, é cara, mandava embora, mandava embora por quê? Ela falou com o cara lá, ainda deu uma risadinha assim, hehehehe, assim, ele riu assim cara, e saiu andando, é mó rato, hehehehe, cara, ele riu, é realmente cara, ele riu igual o, o rato narigudo lá, ele riu igualzinho cara, ele chegou a passar um pouquinho, ele chegou a passar um pouquinho a mão na outra assim mano, esse aí tem sangue escolhido pelo jeito hein, aí cara, ele fez isso, nossa mano, esse assim, que psicopata cara, que psicopata, psicopata cara, isso aí eu tenho que tomar cuidado e o redobrado, aí né, pra ele achar que eu tô do lado dele, toda vez que eu falo, e aí patrão, fala aí chefe, beleza? aí já se sente como? se sente representado né, nossa cara, me chama de chefe patrão, sou foda, meio que isso, aí que nem o outro cara, ela fala aí mano, beleza e tal, aí ele fala umas babaquices lá, daquele rolo da menina lá, do nome social lá, ele ficava olhando, ficava com nojo, crente que eu não sei que ele é viado também né, o cara tem nojo de, nojo das pessoas que andam, da rea no kibe, mas ele gosta de dar rea no kibe, olha que bagulhinho engraçado né mano, hipocrisia Alec, hipocrisia, nos vemos por aqui né mano, o cara gosta de dar rea no kibe, e fica fazendo cara de nojo, com pessoas que dão rea no kibe, ah vai se fuder velho, vai é mano, eu acho que eu não sei, que tu dá rea no kibe, essa bota dele caramelo ali, grita mano, gay, gay, porra velho, para velho, puta mano, bota caramelo, esse daí, ele não sinaliza não, bigodinho do Fred Mercury, ixi, isso aí queima, queima com força, isso aí, isso queima mais que upa no sol velho, isso aí é cara, tu tá mal no cu cara, aí, aí ele acha lá que eu sou amigo dele também né, todo mundo da empresa, vem falar comigo que odeia ele, mano, mano, não tem um velho, não tem um bicho, não tem um, ah, você me fez lembrar de um bagulho importante, olha só como a conversa vai se encaixar, o próprio chefe, ele fala mal do outro funcionário lá, pra mim, não, que o cara é desorganizado, ixi, cuidado hein, não sei o que, é, tá, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Ele fala, não, porque o cara erra pra caralho, pô, tá foda mano, o cara sai daqui, vai encher o cu de cachaça, já chegou bêbado, já chegou atrasado e tudo, porra mano, tá, tá foda mano, eu fico, é mano, complicado, é foda, é complicado, triste né, é complicado, é complicado, porque aí eu me pergunto, será que ele também não faz isso ao contrário? Exatamente, cuidado hein, e aí? Não sei, então, então eu não fico tipo assim, dando bola, é foda esse maluco aí, é complicado né, é foda né, esse bagulho eu fico, é foda, é complicado né, tristeza né, foda e tal, eu não confirmo nada, eu só quebro ele assim, não, mas vai ver, só um pouquinho mais de tempo aí, o cara consegue se resolver aí, aí eu vou dando mais corda, não, eles estão juntos há oito anos, pô, então não tem nem como meter essa, eu dou mais corda cara, eu dou corda bicho, eu sou tosco, eu dou corda, eu não dou corda não, porque essa corda pode se voltar pra mim, não, não se volta, você dá aquela corda protegida, sabe, é dentro do, o bicho tá dentro da jaula lá, você tá dando a corda pra ele, é isso, a corda pra ele, cara, eu acho que com o chefe, é um pouco diferente, é só você falar, que nem eu falava né, o nego chegava pra mim, falava mal dos outros assim, eu falava, é complicado né cara, é um pouquinho aí, falta de atenção, mas eu acho que futuramente vai resolver né, fica naquele, aquele cara que tá em cima do muro, que não faz mal a ninguém sabe, aquele personagem secundário, que todo mundo gosta, não, nesse quesito eu penso diferente, eu sou NPCzaço mesmo, ah ok, então mano, seja um NPC que todo mundo gosta lá, tal, e ninguém vai te fazer mal, tal, meio que isso, eu falo assim né velho, eu chego assim, não mano, de repente o fono vai melhorar, eu acredito na melhora do cara também, então, umas paradas dessas assim, mas aí se o cara falar, falar por cima, não, mas ele, aí se isso, ele, ele erra, não sei o que, aí eu falo, é complicado, aí eu encerro o assunto, não, mas eu já sou NPC por causa disso mesmo, Xerox, ele já fala mal do cara, já por cima e tudo, ele, por isso que eu não, eu não fico tipo, não, pode ser que futuramente ele melhore, né, não sei o que, não, o tipo de conversa dele, quando o assunto é falar do outro funcionário, é só pejorativamente, então não tem como tirar um resquício, tipo, não, pô, acredita no cara, um dia ele vai parar de beber, não sei o que, chegar atrasado, sei lá, não, ele te, é tão pejorativo, o que ele fala sobre o cara, é tão pra baixo, é tão negativo, que só me resta as duas opções do NPC, é complicado, e é foda, é embaçado, bagulho é louco, é isso aí, mano. É complicado também, quando você não quer saber do bagulho, e não fica te falando, cara, você não pode falar assim, eu não quero saber disso. Tipo assim, ele falou que gosta de mim, tá ligado, assim, ser gay, porque eu sou calado, mano, ele falou, não, eu acho assim, um pouco mais calado, de boa, não ficar falando muito também, e tal, ele falou assim, não, eu gosto também do seu tipo de trabalho, porque quando você tá com dúvida, você pergunta, você não tem vergonha de perguntar, e tal, eu falei, não, mas se tiver com dúvida, eu pergunto mesmo, eu até, coisa que eu já sei, eu pergunto de novo, só pra reafirmar, tá ligado? Por exemplo, ele chegou lá e falou pra mim, essa TV aqui, Samsung, o modelo Parará Pururu, liga pra pessoa, eu falo pra ela vir buscar e tal, aí eu vou lá, ah, beleza, então, na hora que eu pego o telefone, eu falo, ó, TV tal, modelo tal, ligar pra pessoa tal, e falar tal coisa, né, ele, é, eu vou lá e confirmo de novo, exatamente, exatamente. Eu gosto de fazer isso também, eu faço uma coisa, eu vou lá e olho de novo, cara. Eu também, cara. Ô, sabe um bagulho que eu tenho pira, mano, eu saio, é todo dia eu faço isso, mano, eu acho que todo homem faz também, eu saio de casa, tipo assim, antes de sair, eu vejo se as tomadas estão desligadas, se o registro do gás está fechado, né, se está tudo certinho, as ruas estão apagadas, aí eu saio, tranco a porta, aí eu fico pensando, será que eu fiz tudo mesmo? Eu vou lá, abro a porta de novo, eu venho, verifico se as tomadas estão fora, se as tomadas estão fora, se o registro está desligado, aí sim, aí eu saio, portão, mesma coisa, eu tranco o portão, tipo assim, eu tranco o portão e empurro assim, pra ver se não abre, verifico o cadeado, ver se está fechado, beleza, aí tipo, eu viro as costas assim, sem ser gay pro portão, aí eu falo, eu vou verificar de novo, eu vou lá e empurro o portão de novo, vejo o cadeado, aí sim eu vou pro, pro trabalho, e tipo, e daí quando eu vou pro trabalho, eu já imagino a casa explodindo, já imagino a casa ser invadida, ai cara, mano, a minha vida é complicada, que eu tenho que trabalhar com números, tá ligado, pra quem tem dilexia, isso é horrível, é horrível, cara, eu troco o número, eu troco o nome, eu não posso falar pros outros que eu tenho dilexia, falar assim, não, eu errei porque eu tenho dilexia, a minha dilexia está tão atacada, cara, até que pariu, eu falo assim, porra, como é que eu pude errar isso, eu fico assim, é dilexia, cara, dilexia me engana, quem acha que eu estou inventando, cara, puta merda, cara, dilexia é foda, troca de palavras, muda, muda tudo pra mim, cara, às vezes muda tudo, então eu só falo, se eu falar, pô, não, eu tenho dilexia, às vezes, os números, letras, número, palavra, troca pra mim, ela, ah lá, o cara é doente, não, aí vai lá, então sai daqui, pô, vamos te tirar daqui então, você não pode trabalhar com o número aqui, porque é importante, porque realmente, cara, se eu errar lá, dá merda, cara, mal que paga a gente errada, igual eu, a dilexia me atrapalhou, eu troquei o nome das pessoas, então o cara foi lá e pagou, fez um fixe pro cara errado, não, porque eu fui burro e desatento, é porque foi de dilexia mesmo, cara, brutal, mano, eu até cheguei assim, pô, não tem remédio pra dilexia, tal, eu me perguntei sobre isso, entendeu, não consegui achar a resposta, não não, mas quem sabe eu acho, né, tomar uns remédios pra dilexia, me atrapalha muito, cara, a dilexia, cara, até a fala, quando vocês falam, ah, o Xerox falou errado, né, não é que eu falei errado, porque eu não fui, eu não fui criado, certo, as pessoas não me ensinaram as palavras certas, eu falo errado, por causa da dilexia, cara, às vezes, quando eu vou ler também, não sei se você já viu lá no meu canal, às vezes, eu leio muito bem, muitas vezes eu leio muito bem, e tem vezes que eu leio tudo errado, eu leio gaguejando, tal, leio me travando todo, porque é dilexia, trocando as palavras pra mim, é um bagulho grave mesmo, então, quando eu era criança, minha mãe me batia os caralho pra ler, ah, você não tá lendo por preguiça, você não tá não sei o que, não, mano, era dilexia, eu não conseguia ter um aprendizado bom com letra, letra e número, entendeu, é complicado, mano, até conversei com o Ratão, falei, pô, Ratão, tem dilexia, cara, fora, foi mal, ele falou, não, mano, também tem dilexia, cara, eu erro, eu erro português toda hora também, o Ratão falando, tá, o próprio Ratão do banhado lá falando, ele erro, porque não é que ele é burro aqui, tem dilexia também, é um dilexia é o bicho, velho, é foda, cara, e eu tenho dilexia, não falo é, né, gente, igual muita gente fala aí, né, falo é, né, tem que associar o foda, tem que associar o foda pra vocês aí, o Tirok tem dilexia, não fala é, que engraçado, né, fica meditando no meio do podcast, parece um caminhão, né, o cara, parece que tá vomitando de dentro pra fora, vomitando de dentro pra fora, é, né, ô, burro, pateta do caralho também, né, bicho, vai tomar banho, deixa eu ver aí, quanto tempo, quanto tempo tem aí, mano, que a gente aqui, bicho, é o seguinte, a gente chega aqui pra gravar com fome, cansado, eu mesmo acabei de treinar, nem tomei banho, porra, nem eu, cara, cheguei aqui também, eu com o cu suado aqui, mas tô gravando, é mesmo, cara, cu suado, já fedendo a bosta, que cagou, aí, que bicho, eu já nem tomei banho ainda, nem comi, nem jantei ainda, nem eu, eu cheguei, era 8h15, aí o Tirok mandou mensagem, falei, mano, vou treinar aqui, mais ou menos umas 9h20, eu termino o treino, a gente grava, aí terminei o treino, já vim pra cá, pro PC. Exatamente isso aí, então é isso aí, cara, a gente tá com, tá com o tempo bem apertado, bem ocupado, isso aqui é o quinto episódio, né? Eu acho que sim. Quinto episódio, aí, ó, o patrão mandou aumentar os episódios, hein, então vai ser 10 episódios. Como assim, mas nem estreou, como é que... É, né? Não era 8, caralho? Agora é 10, foda-se, aí tem dia que ser também, ele falou 8, agora ele falou 10. Fia na puta. Aí, tá ouvindo, tá ouvindo aí, irmão? Te chamando, te xingando aí. Então é isso aí. Caralho, que arrombado, mano, eu crente que o bagulho era 8, bicho. Ah, cara, só 2 episódios a mais, pô, granta a cabeça. Ah, o foda é gravar 10 episódios, é só desgraça aqui, ter 200 views, aí vai tomar no cu também, né? Ah, não tem problema, pô, tá tranquilo. Não tem problema, não tem problema. Isso aí, não tem problema. Fica tranquilo aí. Bom, mas é isso aí, cara, desejo sucesso aí pro nosso quadro aí, mais uma vez. O sucesso que nunca tivemos. O sucesso que eu tive aqui no... você teve. O sucesso que eu tive aqui foi com aquele sol lá que eu fiz do... Ah, arquivos do baú e o... Eu tive só com... Eu tive só com investigações em sério lá com o Caverna, só. Era outro público, né, na época, né? Diferente, né? Tava no comecinho desse NVP aqui. Exatamente. O nível que tinha caído aí, entrou esse aí. Foi logo no começo. É outro público, cara. Vamos lá. De repente, um dia, né, eu volto com arquivos do baú aí, nem sei se faz sucesso mais. Acho que o pessoal não gosta. Acho que não, cara. O pessoal não gosta mais de edição, né? Posso fazer... Acho que nem porque eu não gosto mais de edição, é porque, sei lá, cara, tá estranho. É, pode crer. Eu acho que o pessoal quer coisa mais orgânica, né? No caso, é isso aqui que a gente tá fazendo aqui. Mas no caso, eu faria mesmo porque eu gosto de fazer esse tipo de coisa, assim, mais pra mim mesmo. Vai ser mais pra mim, cara, que nem... Sabe, um dia que nem... Vira e mexe, tem alguém que fala comigo que vai lá escutar o sobrenatural lá do... Arquivos do baú lá. Uhum. Vai lá escutar porque achou bom, né? Então, esse tipo de coisa. Eu ouço pelo menos uma vez por semana. É muito bom, né? Eu achei maneiro, cara. Daria pra fazer uma série inteira só daquilo aí, Ah, exatamente. Deu trabalho pra editar aquilo lá, hein, cara? Vou te falar, hein? Imagina. Deu trampo, hein? Eu tive que ir no trabalho gravar, ir não sei aonde gravar. Olha, cara, saideira. Mas foi bom, foi bom, valeu a pena, valeu a pena. O resultado foi maravilhoso. Eu mexo pra mim, foi. Eu gostei. O resultado. Então, é isso aí, cara. E aí, qual o pixie de hoje aí? Cara, hoje eu quero 666 mil. Ah, não, hoje eu vou querer 700. 600 mil, porque esse número 666 me persegue, cara. Tudo dá 666 pra mim, cara. Dá sempre 6 ou 666, 666, dá umas porra dessas aí pra mim, cara. Me persegue essa porra. Então, eu vou querer... Se fosse 24, né? Que bom. Ah, eu vou querer 700 aí no pix aí, beleza, gente? Eu vou colocar o pix na tela aí. Eu vou colocar aí na descrição o pix aí embaixo aí. Por favor, coloquem 700 mil aí. Eu lembro o nome do cara lá. É Arthur Isvael. Vou dar uma de Arthur Isvael aí. Vocês têm até hoje pra colocar esse pix aí, senão eu vou destruir São Paulo. Vocês escolhem do jeito que eu vou destruir São Paulo. Maremoto, chuva de aviões, o que vocês querem? Eu quero um placas tectônicas. Um anti-tsunami, vocês que sabem, cara. Um furacão no meio de São Paulo, todo mundo voando. Escolham, escolham. Escolham. Vocês têm até hoje pra fazer esse pix. Eu vou dar 24 horas, hein, pra vocês fazerem esse pix. Então, é isso aí. Algum conselho final, Rony? Ah, o episódio todo já foi um baita conselho, né? Tipo, tanto pra positivo ou negativo no quesito tirar coisas boas e ruins, né? Tá bom, mas beleza. Então, vamos fazer diferente agora. Você quer aconselhar a pessoa assistir algum filme, alguma série? Acho aí. Indica aí. É uma boa pergunta, cara. Boa pergunta. Mas é o seguinte, mano. Puta, apesar que ultimamente eu não tô muito na vibe de assistir filme, série, esses bagulho, porque o tempo tá bem corrido mesmo, tá ligado? assiste quando come, porra. Não sei nem eu, assiste quando come, vou dormir, foda-se. Puta, eu tô parando com essa mania, mano. Não, mas é o único momento que você tem pra fazer isso, cara. Assiste quando come, dá uma relaxada e você saiba, né? É isso, é o único momento. Mas eu vou recomendar um filme brasileiro que eu assisti esses dias, que não é tipo nada, nossa, que filme foda, puta que pariu, mas é um filme que tipo assim, o final dele é bem doideira mesmo, o bagulho é louco, que é um filme chamado O Lobo Atrás da Porta. Esse filme eu gostei, mano, é filme brasileiro e fica a recomendação aí pra vocês, tá ligado? É isso, cara. É um filme brasileiro, mas é um filme legal, mano. Eu não vou falar nada sobre o que é, sobre nada, porque eu quero que vocês se surpreendam, porque eu não sei se é baseado numa história real, não cheguei a ver, mas é uma história pesadinha, principalmente o que acontece no final, é foda, porque no final acontece uma coisa com criança, então vocês já entenderam o quão pesado vai ser, né? Mas assistam aí O Lobo Atrás da Porta, é um filme bom, recomendo. Brutal, cara. Tô querendo que eles façam uns filmes mais pesados aí brasileiros, sobre desaparecimento, essas coisas. Ultimamente... E deixo o outro também, O Estômago, a gente já assistiu. Assisti, muito bom, assistam, aconselho. Deixam dois aí, O Estômago e O Lobo Atrás da Porta. Eu deixo aí O Homem do Ano, assistam aí, que é brasileiro também, gostei muito. A garotada descobriu esse filme aí, faz um tempinho aí atrás aí, eu já tinha assistido esse filme quando era criança. Aí eu tinha assistido esse filme, agora vai se tornar cult. A garotada descobriu aí e fica comparando esse filme, aquele filme do Taxi Driver, daquele mal com o ouro. O louro, tá? Taxi Driver, o cara ouro lá. Fica comparando aí. Taxi Driver loiro? É, tem um Taxi Driver ouro, né, mano? Que é o cara que usa os cor... Fez o Ken lá da Barbie, ó. Ah, tá. O Ryan Gosling? Isso, é ele mesmo. Aí eu ia ficar comparando com ele, esse filme aí. Mas o Ryan Gosling, Taxi Driver? Não entendi a comparação. É o Taxi Driver, acho que é o nome do filme, Taxi Driver. Cara, usa um escorpião nas costas, anda de carro, tal. Mas Taxi Driver, não é do De Niro, caralho? Tem dois Taxi Driver, se não me engano. Tem dois? Ah, eu não sabia. Entendeu? Só que nesse aí, só que nesse daí, ele é o Mangina do caralho, mas o resto do filme é bom, só o que até apaga é que ele é o Mangina do caralho. Ah, eu não sabia que o Ryan Gosling tinha um filme chamado Taxi Driver. Ah, pode... É, outra versão, né? Se eu estou enganado, aí vocês me corrijam aí nos comentários aí. Eu adicionei o Homem do Ano, eu adicionei também que eu gostei também o Homem que Saber Copiar. Homem que Saber Copiar, né? Do Lázaro Ramos, né? Isso, muito bom aquele filme aí. O Lázaro Ramos quase não fala porra nenhuma, isso é bom pra caralho. É isso aí, cara. Não é Taxi Driver, não, pô, é só Drive. É Drive, eu chamo de Taxi Driver. É Drive, mas beleza. É a versão do Taxi Driver, aquela merda ali. Mas aí, é. Pô, mas essa jaquetinha dele, pequenininha, parece um gayzinho, cara. É bem gay isso aqui, hein, cara. Estranho, né, mano? Mas é isso aí, cara. É isso aí que eu adicionei pra vocês aí, assistam. Tem mais filmes aí, só que não tá passando pela minha cabeça agora. Passa pelas minhas ideias agora. Eu adicionei também, mano. Assista todos os filmes dos Chapalhões, vai lá. É divertido. É divertido. Assistam. Eu viajava na maionese assistindo essa porra aí. É isso aí. Se você quer assistir um filme satânico que foi feito pra crianças, assista a Xuxa versus Baixo Astral. É um filme completamente satânico. Eu tinha um VHS, assistia toda hora essa porra em casa. E é um filme, até que é um filme bem feito, cara. É bem feito mesmo. Mas tem as mensagens sobre minar, os cantos ali, se você inverter de trás pra frente ou botar em câmera antes, você consegue escutar esse bagulho. Então é isso aí. É isso aí que eu adiciono aí. E pra deixar uma última recomendação, um filme muito bom pra quem gosta de porrada e gosta de ação. E é um cara que tem uns filmes muito bons, que é o Deez Staterham. O nome do filme é O Infiltrado. Esse filme é muito bom, cara. É bom mesmo, cara. Eu assisti um filme de investigador que... de policial, né? E não termina todo mundo bem no final, mas só que no final não termina bem, bem, não, né? Ele termina completamente diferente. Eu só não vou dar spoiler que de repente quando eu lembrar eu vou falar pra vocês. Ó, dois filmes do Deez Staterham que eu vou deixar aqui pra vocês. Assistam, que é muito bom. Esse Infiltrado e Beekeeper. Muito bom. Assistam. Pra quem gosta de porradaria, do cara que do começo ao final ele dá porrada em todo mundo. Aí só lá no final ele luta contra 30 caras, toma umas porradas, uma facada, mas quebra todo mundo na porrada. Muito bom. Infiltrado e Beekeeper. Então é isso aí, meus amigos. fechou, deixem o like, nos ajudem aí nessa empreitada, deixem um comentário, mandem um valeu pra gente aí, valeu Xerox, muito obrigado. Manda um e-mail aí, manda uma pergunta aí que a gente vai ler o comentário de vocês aí. Beleza? Forte abraço a todos, vejo vocês, fiquem com Deus, levem nossos conselhos pro coração e é isso aí. Fechou, Rony? É, fechou. Uma boa noite e até mais. Falou.